A CIDADE NO BRASIL E aqui os moradores reclamam de tudo. Dá só uma olhada no único espaço para a criançada, para os adolescentes brincarem aqui no bairro. É esse campinho de terra batida que as crianças e adolescentes vêm para cá para brincar. Os moradores reclamam de muitas coisas. Falta rede de esgoto e principalmente escola e creche. O negócio é o seguinte, aqui no bairro tem muita coisa para fazer. Tem aqui uma moradora que já está com o nosso fone na mão, junto com o Zé, o filhinho dela que tem quantos anos? Vai fazer seis anos em novembro. Olha, já está aqui no nosso megafone. Qual é o problema que o pequeno Zé tem aqui no bairro? Aqui no bairro não tem creche, não tem nada. Eu durmo lá em Nova Rosa da Penha 1. Eu dormi na fila para ver se eu consegui a vaga para ele. Não consegui vaga nem para ele que tem cinco anos, nem para o que tem quatro anos. Ele tem seis anos e não sabe ler e escrever, está fora da escola? Está fora da escola, não sabe ler e nem escrever. Conta para o tio aqui, sabe escrever o seu próprio nomezinho? Sei mais não. Essa é a realidade, que essa aqui é uma das moradoras de Nova Esperança 1. A comunidade está chegando, você é o? Abraão, tudo bem Abraão? Demoramos ou chegamos, né Abraão? Chegou, já estava na loja lá e avisava que tinha chegado. Vamos lá, vamos resolver isso daí. Nós não temos rede de esgoto, nós estamos no meio dos ratos, morando no meio das baratas, não tem nada. É muita raça de problema, mas é problema sério mesmo. Então nós vamos para onde agora? O primeiro flagrante que nós vamos mostrar aqui no nosso plano de comunidade. Aqui na rua mesmo, na rua Soledade, aqui tem água na rua. Vamos lá. Andando aqui pelo bairro, tem até uma rádio poxa, é isso mesmo? É rádio comunidade. Rádio comunidade, situado no Nova Rola da Penha 2. É só sucesso? Só sucesso. Só as ruas mesmo que não é sucesso, como você está vendo aí, ó. Dá um girozinho. A máquina acaba de passar, vem a chuva, joga tudo para o buraco abaixo, aí acaba a rua todinha. O senhor está me falando o que aqui? Boa tarde, eu assisto o seu programa Põe na Terra. Ô, coisa boa, você assiste mesmo? Direto, todo dia. E você gosta do que, do nosso programa? Eu gosto demais da conta do seu programa, porque é um programa real, é um programa que fala a pura realidade. Não! Não! Obrigado, queridão. Todo dia, estou de butuco, estou de olho nela. O filho deu na hora, estou de olho na Band. Estou de olho na Band. Saiu do seu programa, vamos para o da Terra. Olha, Faustão, desde o começo... Gostei do Faustão. Então, vamos sair daqui desse ponto, nós vamos para onde? Agora, senhor Abraão? Vamos aqui mostrar a solução que o prefeito toma aqui todo ano. Vamos lá. Aqui, como você vê, tem asfalto nas ruas todinha. Só que rede de esgoto, que é o principal, ninguém tem. Faz obra pelas metades. Isso aqui é fossa que esburrou, está no meio da rua. Aqui, a dona do imóvel. Vamos lá conversar com ela? Bom dia. Qual o nome da senhora? Maria de Luz Silva. Dona Maria, isso aqui é esgoto? É esgoto. Aqui tem duas fossas. Aqui ali é uma fossa, aqui a outra. E ali é a água da cozinha. Aqui tem duas residências. Vamos mostrar ali, Marcos. Está vendo que tem um buraco ali, né? Aqui, olha. Cai tudo aqui? É a água da cozinha, porque se for para ali, o asféz sai para o meio da rua. Meu Deus, e aqui a prefeitura simplesmente colocou esse asfalto e não tem rede de esgoto? Não tem rede de esgoto. Nós estávamos esperando uma rede fluvial e um asfalto. Isso aqui é um trabalho porco. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Não tem bueiro aqui. Não tem nada, não tem nada. Jogaram asfalto aqui para vir aqui e ainda fazer a propaganda. A moradora está me lembrando que tem uma propaganda aqui, o gabinete do vereador, tem o nome dele ali, Itamar Freire, que determine ao órgão competente providências que segue recapiamento asfáltico na rua Palmeiras, no bairro Nova Esperança. Eles fizeram asfalto, como vocês estão vendo, não fizeram bueiros, não tem rede de esgoto e quando cai na rua, o esgoto que não aguenta mais, fica dessa maneira aqui que a gente está vendo. Pedaço de fezes misturado com alimentos que caem no meio da rua. Estão dizendo aqui que aqui é como rua Sorrisal, é verdade? É verdade. Por quê? Ah, não sei, porque eles fazem o asfalto e quando a primeira chuva que vem, lava tudo. Senhor Juninho, estou precisando aqui do esgoto, do asfalto. Tem duas fostas em frente à minha residência. Nós estamos chegando agora aqui com a comunidade na rua Soledade e tem cada figuraça aqui, ó. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, pai. Tudo certinho. Moradora daqui? Há mais de 30 anos. E o que está faltando aqui no bairro para a senhora? Ah, tudo falta aqui, um esgoto, minha casa. Uma rede de esgoto? Sim, mas também a vida, a vida não tem uma creche que eu sou mãe, né? Você tem quantos filhos? Me conta. Quê? 16 filhos a senhora tem? Ah, mãe, foi mãe. Atenção gurizada. Tudo bem com você? Não chore. Qual o seu nome, né? Tudo bem, Kaique? Kaique, você mora aqui no bairro, Kaique? Kaique, você está sem cueca, Kaique? Que pornografia! Baixa isso, pelo amor de Deus. Você também mora aqui no bairro. Kaique, está muito sem vergonha para orar, não pode. Você mora aqui também, lógico, né? Qual é o seu nome? Marco. Marco? Por que você está descalço, Marco? Está sem chinelinho? Todo mundo aqui anda sem... Tem uns ali que andam com chinelinho, né? Mas rua não tem espaço para brincar, né, seu Abrão? Aqui não tem quadra, não tem campo. A garotada brinca aqui de qualquer maneira. A gente vai terminando o nosso bando de comunidade. Olha, um, dois, três. Todo mundo falando, põe na tela, tá bom? Olhando aqui e apontando. Um, dois, três e... Põe na tela! A gente vai ter que entender. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.